O governo federal está reestruturando o Cadastro Único, ferramenta que orienta a execução dos programas sociais. A meta é combater irregularidades e atualizar as informações dos beneficiários no país. O Cadastro Único, porta de entrada para a população mais vulnerável, ter acesso a programas sociais como o de moradia e renda, vai ser reestruturado. O foco é combater irregularidades, como o pagamento de benefícios para pessoas que não cumprem os requisitos. De olho nisso, o governo federal anunciou que quase 1 milhão e 500 mil pagamentos do Bolsa Família serão suspensos. Já no início do governo, ainda durante a transição, tanto o presidente Lula quanto os ministros falaram sobre a necessidade de atualizar o Cadastro Único para fazer com que o Bolsa Família e outros programas sociais, como Minha Casa Minha Vida, cheguem de fato às famílias que mais precisam. Em todo o país, 12 mil pessoas serão contratadas para a atualização do cadastro. Quando tem apenas uma pessoa, a gente quer uma boa justificativa, um profissional credenciado, vai ter que assinar ali, assumindo responsabilidade sobre o preenchimento de requisitos para estar no programa. Com a nova configuração do Bolsa Família, em março, 8,9 milhões de crianças de 0 a 6 anos passam a receber o adicional de R$ 150. O investimento do governo é de R$ 1,34 bilhão. A partir de junho, começa a ser pago o benefício variável familiar de R$ 50,00 para as famílias divididas da seguinte forma. Com crianças de 7 a 12 anos, que somam R$ 7,1 milhões. Juntas, elas vão receber R$ 348,4 milhões. As com adolescentes de 12 a 18 anos de idade, que são R$ 7,9 milhões. E vão receber R$ 385,5 milhões em benefícios. E as gestantes, que somam R$ 820,00 mil. E os investimentos nelas são de R$ 40,3 milhões. Quando a gente faz a transferência de renda, além de ter um dinheiro para alimentação, só a transferência de renda já tira essa família por uma renda mais elevada da extrema pobreza.